Olá, o Budismo Pop rides again, rides and strikes again Sobre a qualidade do seu Gongyo, parte 2 Desce a vinheta aí, brother Olá, aqui estamos de Budismo Pop no terraço, olha só Viu? Não é um avião, é a rua Mas fica tranquilo, a gente tá no oitavo andar, tá? Pra tirar essa onda com vocês No último programa sobre o Gongyo, que é um dos aspectos importantes da prática budista No dia a dia, na vida diária, o Gongyo pela manhã e o Gongyo à noite E o Daimoku, né? Antes ou depois do Gongyo, durante o Daimoku Você pode alocar no seu dia a dia, o tempo que você quiser O Gongyo é pela manhã e à noite Primeira coisa a fazer quando acorda E a primeira coisa no início da noite Que é se você quiser ir pra festa Depois, no final da noite, você pode ir lá, né? Tomar sua champanhe Já fez o Gongyo, não tem problema nenhum Prática assídua A gente falou um pouco antes sobre isso, né? A concentração, né? A voz, né? A postura Falamos sobre esses itens todos A voz resultou nesse novo contato sobre o Gongyo, porque, gente, a voz faz o trabalho do Buda Aí a gente achou que era legal dar uma abordagem sobre essa questão Alguns anos atrás, quando eu comecei a praticar Eu pratico há... vai fazer 39 anos esse ano Eu ouvi alguém dizer o seguinte Não se deve recitar Nam-myoho-renge-kyo Sussurrando Sabe o que é sussurrar, né? Falar sem o inteiro de sua voz Isso é muito interessante Porque eu ficava pensando Como assim? Você... Mesmo que você estivesse sussurrando Nam-myoho-renge-kyo Sim, você pode sussurrar Nam-myoho-renge-kyo Mas não praticando Nam-myoho-renge-kyo 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 Tem que praticar com a sua voz natural Por que isso? Porque a tua voz, ela é sólida e é invisível Simultaneamente Uau, mano Sólida e invisível simultaneamente Então significa que Se você for executar a sua prática Que você está tentando imprimir sobre o mundo Com a tua capacidade vocal eletromagnética Preencher os átomos nos segundos que caem em neutros e vazios Isso só pode ser feito Quando você imprime toda a tua carga eletromagnética vocal Sobre essas frequências de onda que estão circulando diante de você Porque é essa carga eletromagnética da sua voz Que vai começar a interferir com os campos quânticos ao seu redor De tal maneira que você vai delinear o teu objetivo enquanto faz isso Criando uma configuração vitoriosa no sentido do objetivo E esse objetivo sai de uma coisa que é delineada para um esboço De um esboço para um desenho De um desenho para a realidade O que faz isso? É a tua voz que faz isso É a tua voz porque você está executando o exercício de recitar o Gongyo e o Daimoku Baseado em quê? Na tua potência de vontade Ninguém recita o Gongyo e o Daimoku se não tiver vontade de executar Então é a tua potência de vontade que você vai externar a sua determinação E vai usar como meio de externar a sua determinação A determinação de sua potência de vontade A tua voz A tua voz é um instrumento Lembre-se, o Caruso, né? Era capaz de com uma determinada nota vocal Aquele famoso cantor de ópera italiano do século passado Quebrar os vidros do estúdio, né? Olha a potência vocal da figura, né? Então, o som é algo que não pode ser desconsiderado E na prática do budismo, ele é vital Por quê? Porque é a maneira de você conseguir abrir o seu próprio campo eletromagnético Usando uma chave universal Namio Horenge Kyo é uma chave universal, uma senha Para você atravessar multiversos transfinidos O Gongyo lembra você quem é você e o que você está fazendo aqui, né? Capítulo 6, meios apropriados Como transferir a lei e permitir que as pessoas Atinjam a iluminação nessa existência A extensão da vida eterna do Buda Você começa a descobrir que a tua vida Acaba sem jamais terminar, né? Termina sem jamais acabar E isso vai te dar uma condição Muito superior Para viver a sua vida Com dignidade Tranquilidade, esperança E sobretudo com coragem O Budismo, ele apenas te permite Perceber que da tua vida eterna Você está no comando Ele não te dá a vida eterna Não te oferece a vida eterna Não te propõe a vida eterna O Budismo, de Nichiren Dachon, te avisa A vida é eterna Mas é tua Não há ninguém para te fazer bem Mas também não há ninguém para te fazer mal E tudo começa e termina em você E no Budismo a gente fala Que tudo começa e termina no coração Tudo começa no coração Tudo começa com a oração Então, quando a gente for fazer o nosso bongyo Quando a gente for recitar o nami-ho-renge-kyo Vamos procurar assumir uma condição De dignidade e respeito Com quem? Com o Buda Quem é o Buda? Você Beleza? Pensa nisso Reparte com o pessoal Discute com a rapaziada Cuidado com a tristeza Cuidado com a escuridão A gente se vê By the way Nós não falamos pela BSGI Nós não representamos a SGI Nós somos membros, quadros E admiradores da filosofia de paz Do presidente esquerdo Esquece do like Beijos